Oi, pessoal! A aula de hoje vai ser sobre a República da Espada e é a primeira de uma sequência de aulas que a gente vai fazer sobre esse período, que foi de 1889 até 1894. Por que esse período tem esse nome? Porque dentro desses primeiros cinco anos depois da Proclamação da República, a gente teve dois presidentes que eram militares, por isso que é a República da Espada. Só lá em 1894 que a gente vai ter eleições que vão eleger um presidente civil, que é o Prudente de Moraes. Essa primeira aula vai ser sobre o nosso primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que proclamou a República. Se vocês não viram ainda meu vídeo sobre a Proclamação da República, é só clicar aqui no card. E como foi o governo do Marechal Deodoro? Não foi um governo muito democrático. Vamos lembrar que ele começou de um golpe lá em 15 de novembro. É isso. Quando a gente fala em golpe, a gente logo pensa em 1964. Mas esse não foi nem o primeiro, nem o único golpe que a gente teve aqui no Brasil. Depois desse golpe, foi instalado o governo provisório, que era para durar pouco tempo, para organizar como seria a República, logo depois dessa forma de governo que tinha sido o Império, que tinha durado tanto tempo. Mas o que aconteceu, da mesma forma que em outros períodos da história do Brasil, é que esse provisório não foi tão provisório assim. Dentro desse período, Deodoro tomou uma série de medidas que foram muito autoritárias e configuraram esse período como um período ditatorial. Aqui está listado no quadro algumas dessas medidas. Primeiro, logo depois que o golpe foi aplicado, a Constituição de 1824, que era a vigente que a gente tinha no Brasil nesse período, ela foi cancelada. Essas leis não valiam mais. Então, a gente precisava de um novo conjunto de leis para regular como seria esse novo governo. Para isso, teria que ser convocada uma Assembleia Constituinte. Esse era o acordo, lá no início, do governo, junto com os cafeicultores que tinham apoiado esse golpe. Mas o que aconteceu é que Deodoro ficou só postergando, só adiando a convocação dessa Assembleia. Enquanto isso, a gente não tinha aqui no Brasil uma série de regras, de leis, que então o nosso governante teria que seguir. Isso dava a ele amplos poderes para governar, já que não tinha nada que dizia como ele deveria ou não governar. Além disso, ele dissolveu o Congresso. Então, nesse momento, a gente não tinha nem deputados, nem senadores no Brasil. Então, não tinha poder legislativo, o que aumentava ainda mais um pouco o poder do nosso presidente. Além disso, ele perseguiu os adversários políticos que eram monarquistas, que ainda estavam apegados ao antigo regime. Perseguir adversário político é uma característica que torna um governo também ditatorial. Por causa de tudo isso, Deodoro estava sofrendo pressão de várias partes da sociedade, e principalmente dos cafeicultores que tinham apoiado o golpe, mas que também queriam participar do governo. Por causa de toda essa pressão, lá no final de 1890, quase um ano depois da proclamação, é que Deodoro foi, então, convocar a Assembleia Constituinte, que escreveria, então, nossa primeira Constituição Republicana. Também nesse período, houve a primeira eleição para presidente, as eleições indiretas em 1891, no comecinho do ano seguinte. Só que por que elas foram indiretas? Porque não foi toda a população que votou, foram só alguns membros da Assembleia Constituinte que foram escolhidos para participar dessa votação. E quem foi o presidente, então, que foi escolhido nessa ocasião? O Deodoro da Fonseca, novamente. O vice dele foi Floriano Peixoto, que depois assumiria a presidência em seguida. Mas depois a gente vai ver por que isso aconteceu, por que o vice se tornou presidente depois. Mas essa Assembleia Constituinte não foi suficiente para deixar com que o Marechal Deodoro da Fonseca permanecesse no poder. Além disso, estava acontecendo uma crise econômica, que a gente vai ver como aconteceu no próximo quadro. Ainda durante o governo provisório, Deodoro da Fonseca nomeou como ministro da Fazenda Rui Barbosa, um nome que vocês já devem ter ouvido, né? Rui Barbosa tomou uma série de medidas econômicas que tinham como objetivo transformar o Brasil num país dos negócios. Só que essas medidas que ele tomou não foram tão bem sucedidas assim. Uma delas foi o início da emissão de papel moeda em bancos privados. Com isso, o Rui Barbosa queria aumentar a circulação de dinheiro no Brasil. Vocês devem estar lembrando agora daquela história de por que a gente não imprime dinheiro para pagar as contas no Brasil? Não ia ficar tudo certo? O problema desse pensamento é que quanto mais dinheiro a gente tem no mercado, menos ele vai valer. Para entender melhor essa lógica, é só a gente pensar em algum outro produto que não seja o dinheiro. Vamos pensar em diamante, por exemplo, que é algo que tem um valor muito alto. Por que esse valor é muito alto? Porque um diamante é raro. Se diamante fosse algo que todo mundo conseguisse encontrar na rua, ele não seria caro, não é mesmo? A mesma coisa acontece com o dinheiro. Quanto menos dinheiro tem um país, mais ele vai valer. Quanto mais dinheiro, menos ele vale. Então, com essa emissão de papel moeda, o Brasil ficou com um montante muito grande de dinheiro e a moeda começou a ser desvalorizada. Uma outra medida foi a criação de leis para facilitar a criação de sociedades anônimas. O que é uma sociedade anônima? É uma empresa que não tem um único dono. É como se essa empresa fosse dividida em várias fatias e cada pessoa tem, então, é dono de uma dessas fatias, que são, então, as ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Nessa época, muitas empresas foram criadas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1889, no ano da Proclamação, 90 empresas eram negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Dois anos depois, em 1891, já eram 450 empresas. Então, o aumento foi muito grande. Com isso, surgiu um novo problema, que foi a criação, o surgimento de várias empresas fantasmas. O que é uma empresa fantasma? É uma empresa que existe só no papel. Então, o que acontecia? Como era muito fácil criar uma empresa, pegar um empréstimo no banco, várias pessoas pegavam esses empréstimos, supostamente, para criar uma empresa, e acabavam não criando nada. ficavam com esse dinheiro, e não tinha ali, então, uma produção que permitia que essas pessoas devolvessem o dinheiro para os bancos. Então, com isso, os bancos ficaram cheios de dívidas, o que também contribuiu para que uma crise econômica fosse se agravando. E qual foi o resultado de tudo isso? Os preços aqui no Brasil foram ficando cada vez mais altos, e o poder de compra foi diminuindo cada vez mais. Porque como os preços aumentavam, a inflação estava muito alta, e os salários continuavam na mesma, bem baixinhos, existia, então, essa descompensação. E as pessoas conseguiam comprar cada vez menos. O custo de vida no Brasil foi ficando cada vez mais alto. Esse período ficou conhecido como encilhamento. E por que encilhamento? Vocês lembram daqueles lugares onde acontecem corridas de cavalo? Então, no Rio de Janeiro, naquela época, no Jockey Club, existia um lugar onde os cavalos eram preparados para a corrida. Ali era o lugar onde se chamava que os cavalos eram encilhados. Era onde aconteciam todas aquelas apostas, vou decidir em qual cavalo que eu vou apostar. Então, eles pegaram essa referência para falar dessa negociação na bolsa de valores, que ação eu devo comprar, em qual empresa que eu devo apostar. Então, por essa semelhança, esse período de crise econômica ficou conhecido como encilhamento. Com toda essa crise econômica, os choques entre o presidente e o Congresso acabaram aumentando. O Congresso, nesse momento, era formado por membros escolhidos dentre a Assembleia Constituinte, que eram, basicamente, cafeicultores que estavam descontentes com aquela crise toda. Além disso, nesse mesmo ano, o Deodoro da Fonseca nomeou como um de seus ministros o Barão de Lucena, que era um ministro lá do Império, então, um monarquista. Então, isso foi visto como uma espécie de traição, porque ele estava trazendo alguém do antigo regime para um novo regime, o que não era muito compatível. Com isso, aumentou ainda mais o descontentamento da população com o Deodoro da Fonseca. E qual foi a resposta dele para esse descontentamento? Mais uma medida autoritária, que foi o fechamento do Congresso. Isso foi a gota d'água, então, para o governo dele. Nesse momento, até os militares estavam descontentes com o presidente. Por isso, um setor dentre os militares, que era aquele dos positivistas, que queriam a proclamação da República, se vocês lembram da aula passada, junto com Floriano Peixoto, que era o vice, que era um dos membros desse grupo positivista, fizeram pressão para que o Deodoro, então, renunciasse da presidência. Com isso, em 1891, o Deodoro deixa a presidência e quem assume é o vice dele, Floriano Peixoto. E o governo dele, então, a gente vai ver numa próxima aula. A gente fica aqui por hoje, pessoal. Não esqueçam de curtir aqui embaixo o vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima!